Música Boa tarde meus amigos do Youtube Boa tarde, bom dia, boa noite Boa noite, bom meio, bom fim de semana Hoje é terça-feira dia 23 de outubro Exatamente uma hora e dois minutos Três e dois? Ninguém merece Isso, por que ninguém merece? Porque eu estava achando que já era três horas da tarde Belece muito, mas a hora passa rápido A gente perde a oportunidade Diga como é que a hora passa rápido e a hora não passa Eu não quero, eu quero que a hora seja normal É bom para tu para gravar seus vídeos A gente, muitas vezes A gente quer que as coisas Sejam como a gente quer Então nada melhor do que tempo ou tempo Falei bonito? É igual colher, você planta Espera crescer, depois da época de produzir Aí o fruto nasce Depois ele amadurece e você colhe Os mais velhos falavam Quem tem pressa come cru Então se você coloca o arroz no fogo Tem o tempo do arroz Tem o feijão no fogo, tem o tempo do arroz Tem o tempo do feijão Quem tem pressa come cru O peixe morre pela boca Então vamos trabalhar Meus amigos, é o seguinte Aproximo a gente da câmera aqui Estou com essa pia Estou com essa pia aqui E aqui a cuba descolou Dá para mostrar para a gente aí? Bom, levanta mais a câmera e mostra em cima Descolou Aí a proprietária da casa falou Paulo, como é que a gente faz para arrumar isso aqui? Ele falou, você vai me comprar dois produtos Tanto faz um quanto o outro Eu posso utilizar tanto O poliuretano Deixa eu mostrar aqui Está baixando a marca não Não vou mostrar a marca Ninguém está me pagando nada não Aqui Pode ser em torno de marca Aí Aqui o catalisador Eu tenho a massa plástica E tenho o PU Paulo, qual os outros produtos Eu posso utilizar? Bom Primeiro vamos entender o seguinte O PU O PU é um material flexível E um material bastante resistente A massa plástica Ele é um material mais rígido Tanto é que se vocês observarem aqui Faz favor Mostra para a gente aqui Aqui foi colado com massa plástica É um material bem seco Bem duro Está vendo? Bem duro mesmo Está quebrado um pedacinho aqui Está vendo? Parece massa de cimento Eu posso utilizar tanto o PU Eu posso utilizar aqui O meu Minha massa plástica Paulo, mas qual que é melhor? Bom Para mim tudo faz Entendeu? Só lembrando Que para você colar isso daqui Existem alguns procedimentos Não é esse mesmo que você pegar E passar cola E colocar para baixo Não Existem esses procedimentos Primeiro procedimento A minha cuba por exemplo Essa minha cuba é a cuba de louça Material cerâmico Né? Ele é um material que se adere mais fácil Tanto com um produto quanto o outro Diferente de produtos De materiais como O inox Né? Mas também é um material Que também se adere Porém os dois Necessita aí De uma boa Colagem ou boa aderência Tá bom? Então o primeiro passo O que seria? Nós vamos retirar Tá? Essa pedra Muito no cuidado Eu vou soltar aqui O engate flexível E vou colocar esse plug E vou retirar essa pia E vou ter que colar ela Fora do local Tá? E possivelmente Vim com ela e colocar E encaixar Isso eu não posso fazer hoje Outra possibilidade Seria o que? Esse pode não ter Que isso aqui está bem deteriorado Isso aqui está bem remetado É que a cuba caiu Aí a mulher ficou falando Pô esposo Doente de mais ou menos Um ano Esposo Está vazando Está vazando E ela mesmo Foi ali e fechou o trem Isso O que acontece? Não, tem espaço aqui Eu posso colar para baixo Travar aqui Então não precisa tirar não Tem espaço? Tenho Eu vou colar Eu vou calçar com cabo de vassoura Aqui Né? Isso aqui está bom? Tá É, menos mal Pelo menos deixa no lugar Só que mesmo assim O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que soltar lá Por quê? Porque eu vou tirar essa pedra Essa cuba fora E vou pegar a minha serra mármore Mostra para lá pessoal E vou dar uma desgastada Né? Nessa massa velha Aí vou voltar ali para o lugar Né? Vamos passar o produto Colocar e calçar com cabo de vassoura Muito bem colado Só que é importante você limpar também aqui Viu? Aponta para a gente aqui Tá vendo? Limpar isso aqui Certo? Limpar isso aqui Tá vendo? Limpar tudo o pó Tem que conseguir ver Passa a mão para mostrar Isso Tá vendo? Limpar aqui de baixo Certo? Claro Se bem que aqui não está tão sujo não Geralmente isso aqui tem gordura Quando é pio de cozinha É Aí você tem que dar até uma limpeza Mas aqui é só você dar uma limpeza Pode pegar até a serra mármore Dar uma raspadinha Caso você não tenha uma serra mármore Você pode usar um ancho de ferro Número 1050 Você pode passar para despassar bem aqui Tá bom? Então eu vou retirar E já volto aqui com os procedimentos Para a gente poder fazer a colagem Tá bom? Aí eu vou decidir qual produto eu uso Até já Meus amigos Eu soltei o ingrato flexível Tá? Coloquei o plug Toquei Soltei também o sifão E agora o próximo passo Agora vamos retirar essa pedra aqui Tá? Só voltei para mostrar para vocês Que quem instalou Essa pedra Você vê para a gente ali Não tem Um suporte Essa pedra Ela deve pesar aqui mais ou menos Uns 20 quilos Né? A cuba aqui É... Pessoal Eu recomendo que não seja Apoiado Tá? É... De forma alguma Em cima Desses móveis Nenhuma pedra sem ancho Que você tem um suporte Por que que eu falo isso? Porque se houver Né? Infiltração E acabar danificando Igual você pode observar Que está bastante danificado Aí Tá? E ocorrer aí Um desprendimento Do móvel Isso pode de fato Cair E consigo levar essa pedra Todo material Como esse aqui Deve ser fixado Com o suporte Você pode utilizar Aquelas cantoneiras Tá pessoal? Você pode ir para fazer Na parede Ou suportes redondos Quadrados Aonde ele é fixado Na parede Tá? Isso vai Manter essa pedra Sem forçar Né? Sem forçar aí O material Entendeu? Aqui eu estou com uma cuba Essa cuba aqui Agora o que eu vou fazer? Vou pegar minha cera mármore E vou soltar Toda aquela Dela massa velha Dessa forma aqui Tá ligado Mas não Não é Tá? Vou ler o carvão Da máquina Tudo E pode ser que o cabo Tenha se rompido E como eu não tenho nenhuma ferramenta Aqui uma chave phillips Eu vou deixar para abrir em casa Tá? E aí eu vou desmontar em casa Já cortei todos os cabos ali Para verificar Mas não Consegui achar nenhum defeito Aparente Então eu vou Levar ela para casa mais tarde Vou abrir ela Para verificar se não romper o cabo Dentro dela Ontem eu estava fazendo aqui Os recortes que eu rolo a pé Acabei dando uma tropeçada nela Não sei se foi isso Então não sei se dizer Mas enfim Vamos continuar o nosso vídeo aqui Viu? Com espátula Vamos lá meus amigos Vamos retirar todo esse excesso Aqui De massa velha Tá? Para fazer uma Colagem Tomar cuidado Para não quebrar Viu? Ficar todo esse excesso aqui Ok? Eu ia usar a serra-marmo Para quê? Para raspar isso aqui Tá vendo? Deixar pequenino Nossa Como a máquina deu B.O. Então vamos fazer o outro Aumento mesmo Ok? Já vamos Bom pessoal O verdadeiro guerreiro Não foge da luta Não é por causa da minha serra-marmo Que eu vou deixar o serviço Olha lá Retirei tudo A peruca Bom Retirei toda Toda a massa velha Deixa eu achar Alguma coisa para limpar Então vamos limpar Tá? Agora estou no dilema Não sei se eu Se eu colo Essa curva fora Né? Ou por baixo O problema é que por baixo Eu não sei se eu vou ter nada Para poder calçar essa curva no lugar Vou fazer o seguinte Eu vou Provar alguma coisa Aí já volto Para entender para vocês aí Como é que nós vamos colar Tá? Só lembrando que essa parte aqui Eu ia passar a serra-marmo Aqui pessoal Mas infelizmente Não foi possível Tá? Então aqui é importante Que vocês também Tomem cuidado aqui Limpar isso aqui Porque é um serviço simples Entendeu? Porém Se não for feito Tome cuidado Entendeu? Olha lá Aqui tá bom Não tá limpo Como depende de cozinha Esse aqui é cheio de gordura Tá vendo? Uma gordura preta Não? Sujeira preta Remerece É um nojo aquilo Isso Tem que ficar limpando Porque é o seguinte Eu vou procurar alguma coisa Para o calçar ali Aí já volto Para a gente finalizar Até já Bom pessoal É o seguinte Eu resolvi utilizar aqui O PU Por simples razões Essas três massas plásticas aqui Elas já venceram Tá? Inclusive Dá para mostrar aí? Dá para ver? Já venceram E Comendo você não utilizando Tá? Vou utilizar o PU Tá joia Selante Adesivo Elástico Para uso geral Nós temos aqui Um carriola Sendo aqui Um negócio aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui A característica Precauções Tocagem Modo de usar Tá? Enfim Bom Funciona de que maneira Uma pistola ou aplicadora Caso você não tenha Ou seja Utilize um cabo de vassoura Tá? Mas aí é um negócio Bem permitido Tá? Vamos fazer dessa forma aqui Vou cortar Você corte bem na ponta aqui Não corta a rosca não Tá pessoal? Não você pode ter problema Depois aí Inclusive Esse aqui é cinza também Tá? Você pode comprar De acordo Com a sua necessidade Tem branco também Que você vai fazer assim E aqui O bico dele Ah Outra coisa importante É É bom você testar Se você fechar Que as vezes Acontece De ele vir duro aqui Tá vendo? Isso aqui no caso não Tá? Ele endurece aqui Você muitas vezes Não consegue Uma vez eu quebrei uma pistola Minha novinha Só uma vagabunda E Porque estava duro Não saia Eu fui apertando Acabei estourando a pistola Aqui eu vou cortar Dessa forma aqui Tá pessoal? Vou cortar um tanto assim Tá? Ó Aqui Aqui você vai pressionar aqui Puxar Aqui eu vou colocar Aqui Nessa hora eu vou Aqui eu já tenho Tá? A minha cuba está no jeito Tá? Eu já ajeitei aqui A própria gaveta Vinha do armário Eu vou utilizar ela Para calçar para baixo Tá bom? Porque depois eu não vou voltar Aqui para fazer serviço Depois eu pedi só para o cliente Depois Colocar o sifão no lugar Eu já coloco também Aqui eu vou fazer Dessa forma aqui Lembrando que foi limpo Aqui por dentro Foi limpo aqui E aqui eu vou fazer Dessa forma aqui Vou preencher Tá vendo? Tá mostrando legal aí? Tá bom Você pode preencher à vontade Tá vendo? Olha lá Dá a volta aqui Para você mostrar para o pessoal Isso Olha lá Pois é Estou fazendo a colar Não tinha como jogar Tá vendo? Aqui É preencher assim Pode preencher à vontade Tá? O produto é para usar mesmo Aqui Vou ser uma câmera aqui dentro Ok? Agora eu li Como eu falei Tá pessoal? Utilize aí O suporte A joia É que vocês possam aí Fazer um trabalho legal Tá bom? Fica daqui Eu já estou para você mostrar para o pessoal Lá Clicando ali Isso Conseguiu mostrar aí? Tá Lá dentro Tá vendo? Ficar em toda a parte superior aqui É importante você retirar a massa velha Por quê? Porque se você retirar a massa velha Você consegue obter uma adereça melhor Vem para cá Agora eu vou para cima daqui Isso Olha lá Tá vendo? Pode pôr à vontade Se você quiser também fazer a colagem Fora do lugar Para depois você dar um acabamento melhor Você pode fazer também Tá? Mas aqui eu estou fazendo Porque a gente já tem conhecimento Já Aqui você não precisa passar Tá pessoal? Aqui você não precisa passar por cima Só basta ter aqui mesmo Agora Você vai vir aqui assim Você vai levantar ela Pôr na posição correta Tá vendo? Tá vendo? Vai esfregar Tá? Agora eu vou calçar ela E já volto finalizando o vídeo Para a gente Finalizar aí Beleza? Bom pessoal Eu já calcei Tá? Mostra ali embaixo Pessoal Como eu calcei Calcei com uma gaveta E apoio com a massa plástica velha Beleza? Aqui agora é só você Dar mais uma correção por dentro Com o produto Para afetar bem A jóia Já coloquei Já deixei também o sifão engatado Tá? Que eu já posso abrir E aqui só do acabamento Valeu? Então Essa é mais uma dica De Paulo Pedreiro No canal Despedida com a formática Tchau, tchau